Olá amigos, hoje dia 6 de junho, terça-feira, vamos fazer a previsão do dia? O dia de hoje já começa com caminhos abertos, caminhos prósperos, com a proteção do povo cigano, os ciganos eles trabalham com tudo aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a gente realmente ama, eles nos ajudam nisso, então de repente é o momento de deixar algumas coisas para trás, para recomeçar, vamos pedir hoje ajuda para os ciganos, para eles nos ajudarem, no recomeço, algumas coisas do passado deveriam ter ficado lá para trás, a gente não pode continuar sempre abraçado no nosso passado. Também o Bará confirmando tudo isso, o Bará confirmando aquelas alianças que ainda não tinham conseguido, como é que eu posso dizer, aquela pessoa que não tinha mais tido sinal, não tinha tido mais notícias, de repente fazer um agrado para o Bará, para ele junto com o povo cigano abrirem os caminhos financeiros, os caminhos para o amor, esse mês é o mês dele, tá? Então, machés para amor, para casamento e para dinheiro com ele, esse mês é o mês ideal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, convido a todos, também tem o nosso site magiacigana.net, lá tem todos os produtos e os eventos, enfim, para você ficar interado, ou você pode também se interar pela nossa página, Mãe Michelle da Cigana. Mãe Michelle da Cigana.